Esse foi mais um trabalho dos militares da 170 SIA que resultou na prisão de dois rapazes na apreensão de uma moto, droga e dinheiro. Cabo Jefferson tem mais informações sobre essa ocorrência. Como é que vocês conseguiram prender esses dois aí, Cabo? Olha, a gente estava ali pelo Santa Mônica, ali próximo ao local onde tem vários bares, onde é comum o consumo de drogas. Comumente a maconha. Então, avistamos esses dois, aí quando eles perceberam a gente, eles tentaram fugir e quando perceberam que iam ser pegos, eles pegaram e jogaram o saldo de droga no chão. Inclusive uma moto praticamente zero quilômetros, com apenas mil quilômetros rodados, né Cabo? Proviniente aí, possivelmente fruto de dinheiro aí de tráfico de drogas. Correto, mas como sempre eles negam, né?